Saudações tricolores, bem-vindo ao Expressão Coral, antes de irmos para as notícias, peço que se inscrevam no canal e ativem o sino das notificações. Vamos para as notícias. Carnaval movimentado no Arruda. No DM ainda temos a permanência de três jogadores, são eles, Michel Doblas que no início da temporada foi o camisa 9 titular do Santa Cruz, Ariel que é um velho conhecido do departamento médico do clube, pois veio de uma lesão grave, onde teve presença lá por pelo menos nove meses. E Rian Lopes que ainda nem fez a sua estreia no Arruda, até o momento que tem ainda um período mais longo a passar por lá é o centravante Michel Douglas, que precisa de pelo menos de oito a dez dias para iniciar a transição. Já o que pode sair mais rápido é o atacante Ariel que com uma lesão muscular menos grave pode sair em dez dias. Por outro lado, o tricolor do Arruda corre atrás de renovações já que 70% do seu elenco tem contrato até o fim do Pernambucano. A bola da vez é a dupla do Nova Venécia. Os jogadores que têm o mesmo nome Ian estão agradando a diretoria que corre atrás da renovação. Porém o lateral esquerdo Ian Rodrigues vem sendo sondado por clubes da Série B e pode não renovar. Mesmo com pouco tempo no Arruda o atacante Pepico já é o terceiro jogador que mais participou de gols no time. Só fica atrás de Lucas Silva com dois gols e duas assistências e de Michel Douglas dois gols e uma assistência. Sobre a partida de logo mais, a delegação do Santa Cruz viajou essa tarde para Maceió onde irá enfrentar amanhã às 19h o CRB pela Copa do Nordeste. Arbitragem. Arbitragem definido para CRB e Santa Cruz, às 19h desta quarta-feira de cinzas, no Rei Pelé. Árbitro, Bruno Pereira Vasconcelos, Bahia. Assistente 1, Luanderson Lima dos Santos, FIFA, Bahia. Assistente 2, Patrícia dos Reis do Nascimento, Bahia. Quarto árbitro, Hélder Brasileiro de Aquino, Alagoas. Antes de ir, curta, comente e compartilhe para que possamos dar continuidade no nosso trabalho. Essas foram as notícias de hoje, até a próxima, obrigado.